Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Meu Deus! Porra, se a Débora vira pra mim, né, no nosso próximo filho, a gente vai ter outro filho, se a Débora vira pra mim e fala, porra, Renato, tô grávida, quadrigêmeos, eu vou falar, cacilda, meu irmão, é muita criança. Agradecer primeiro, né, que é uma bênção, porra, filho é uma bênção. Mas quadrigêmeos assim, acho que, porra, primeiro baque seria tipo, caraca, como assim, quadrigêmeos, eu consegui, eu consegui, quadri, opa, meu instinto reprodutor tá absurdo. Mas vamos lá, vamos resolver. Aí ele pede qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas, né, que é a probabilidade de serem dois meninos e duas meninas, vamos lá. Ele pediu a probabilidade de serem duas meninas, né, serem menina e meninas, né, e menino, e só menino, né. Ele pediu a probabilidade, na real, de serem isso aqui, ó, menina e menina e menino e menino. Tudo bem? Ele pediu a probabilidade disso. Isso que ele pediu. Show de bola? Isso que ele pediu pra gente. E aí, galera, qual é a chance de sair, de nascer menina? Meio, né, é a mesma coisa do menino e da menina. Meio, vez meio, vez meio. É tudo igual, né, por quê? É ou nasce menino ou menino, né. Depois aí, sim, vai escolher e tal, mas assim, nascimento, pra gente, é menino ou menina, né, quando nasce. Aí depois vai, cada um aí vai seguir e ser feliz. Isso que é a coisa mais importante, que todos sejam felizes e respeitados. Assim eu espero. Isso eu espero por conta dos meus filhos, de todas as pessoas, não só dos meus filhos. Mas, enfim, isso daí é uma outra história, isso daí é uma coisa pessoal minha, que eu penso, que a gente pensa lá em casa. A gente quer a felicidade de todos, assim como nós buscamos as felicidades, né. Mas, enfim, vamos voltar aqui pra questão. Agora, olha só. Quando você faz a questão assim, você tá considerando que é menina, menina, menino, menino. Sim ou não? Nessa ordem. Só que ele não definiu a ordem. Toda vez que ele não definir a ordem, você vai multiplicar pela permutação. E como aqui eu tenho elementos repetidos, menina, menina, menino, menino, eu multiplico por permutação com repetição. Tudo bem? Sempre que tiver ele não definir a ordem, você multiplica pela permutação. Se tem elemento repetido, com repetição. Qual o total? O total são quatro, né, que são quatro filhos. Então, em cima fica quatro fatorial. Embaixo, dois fatorial vezes dois fatorial. Por quê? Dois fatorial vezes dois fatorial. Porque são duas meninas e dois meninos, dois mesmo sexo, né, vamos dizer assim. Tudo bem? Agora é só resolver. Então, vamos lá. Um vezes um vezes um dá um, né. Dois vezes dois, quatro, oito, dezesseis. Um, dezesseis. Vezes. Quem é quatro fatorial? É quatro vezes três vezes dois fatorial. Sobre dois fatorial vezes dois fatorial. Tudo bem? Corto dois fatorial com dois fatorial. E aí, a brincadeira fica como? Vou vir para cá. Um sobre dezesseis vezes quatro vezes três sobre dois. Tudo bem? Quatro com dois dá dois. Aí, eu fico com dois vezes três, seis, né? Seis sobre dezesseis, ok? Seis sobre dezesseis, galera, eu posso dividir geral aqui por dois, né? Seis dividido por dois dá três. Dezesseis por dois dá oito. Então, qual é a minha resposta? Três oitavos. Muito bom. Qual é o gabarito letra? D de dado, marco V da vitória. Dezesseis por dois dá oito. Tchau.